Anderson Aquino E aí o Bill foi buscar lá na lateral da grande Ela vem o cruzamento, olha o desvio Pra fora Que chance do zagueiro Emerson Jogada do Bill, repare que o Marcos Assunção ali na primeira trave Desvia a bola E ela se oferece pro Emerson Livre ali na segunda trave Ele cabeceou já meio que comemorando Errou o alvo, botou pra fora A primeira grande chance do jogo foi do Curitiba Tá vendo ali jogadores posicionados dentro da grande área Rafinha bateu, bola fechada, o desvio Gol Do Curitiba Emerson o zagueiro Na bola cruzada ninguém sumiu O goleiro não saiu Só o Emerson acreditou e desviou pro fundo do gol Na marca de 11 minutos e meio Emerson que já tinha tido uma grande chance E tinha colocado pra fora Dessa vez ele colocou certinho no canto direito do goleiro Marcos O Curitiba abre o placar 1 a 0 Por todos os ângulos O Sport TV não deixa você perder nada O zagueirão Emerson abre o placar 1 a 0 Ele vai pra cima e livra-se do Leandro Amaro Boa bola pro Bill na ponta esquerda Dominou, vem o cruzamento pra dentro da área de Rio Gol Gol Do Curitiba Davi O Palmeiras veio, o Curitiba esperou e mandou o contra-ataque Na marca de 22 minutos No lançamento pelo lado esquerdo você vai ver O Bill domina, olhou pro meio da área O Davi tava livre Chegando de frente pro goleiro Marcos Só desviou para ampliar o placar Na marca de 22 minutos Davi Coritiba 2 Palmeiras 0 Agner Vilaron Enquanto o Palmeiras fica Tenta reagir Trocando passes ali Mas sem muita eficiência Sem muita precisão Sem muita ousadia O Curitiba apresenta um dos seus cartões de visita E uma das razões que o transformaram aí Uma sensação nesse início do ano Falta de longa distância Lá, veio lá o Gago Pé esquerdo da bola Carimba a barreira Anderson aqui no lança Lá pra dentro da grande área Subiu Pereira Marcos Defesaça Lembrando os bons tempos de São Marcos Olha o toque do Pereira Olha o Marcos voando Evita o terceiro gol na equipe do Curitiba Marcos Veja só como chegou o Pereira Dividindo ali com o Danilo Cabeceando firme Bola fez até sombra na trave ali Ali por dentro o Léo Gago Trouxe pro pé esquerdo Arriscou o desvio Gol Do Curitiba Léo Gago Abriu o espaço Ele soltou A bomba de perna esquerda O torcedor tava pedindo o terceiro gol E ele saiu Olha que bonito Trouxe pro pé esquerdo Dá bola no meio do caminho Desvia no Danilo Mata o goleiro Marcos 43 minutos Léo Gago Com a ajuda do desvio do Danilo 3 pro Curitiba 0 pro Palmeiras Bill conseguiu dominar Tenta o corte Foi pra dentro É pênalti Pênalti Para o Curitiba Festeja o torcedor do Coxa Branca O Bill fez o corte pra cima do Leandro Amaro Foi pro chão Olha aí de novo Pertinho pra você De dentro do campo E olha onde tá o juiz O juiz tá quase em cima da bola E aí Wagner Vilaron Eu não tenho o que discutir Milton O torcedor grita Bill, 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 Bill Lá vem ele Pé direito A batida Gol Do Curitiba Do artilheiro Bill Na marca de 11 minutos O Curitiba amplia a sua vantagem Pra festa do torcedor Que lota aqui a arena O Alto da Glória Marcão acertou o canto Mas é aquela bola forte Junto a trave No chão Não tem como chegar A festa do Curitiba 4 a 0 Pra cima do Palmeiras E olha o Curitiba Arrancando com o Geraldo Traz ali pelo meio Léo Gago passou Geraldo trouxe Entrada da área Cabe o tiro A batida Gol Do Curitiba Geraldo 46 minutos A torcedora vai à loucura Batendo no peito O Curitiba amplia o placar E vai pondo a mão na vaga Agora impressionante A defesa do Palmeiras Foi afastando Olha só O Geraldo recebe livre Repare o comportamento Dos zagueiros Ninguém vai nele Vão afastando Vão dando espaço Vão abrindo Vão abrindo Até que ele chuta 5 a 0 Aos 46 minutos O Curitiba O Curitiba consegue ampliar Ainda a sua vantagem Parecia gol de treino Opa Viu fica com a bola Lança aqui pro lado esquerdo Anderson Aquino Encarou a marcação Passou pelo Chico Foi pra entrada da área Fez fila Chegou Danilo Ele bate Gol Do Curitiba Anderson Aquino Um resultado histórico Uma goleada sem precedentes Do Curitiba O torcedor vai à loucura O Curitiba faz o sexto gol E de novo Ele foi entrando Ele foi driblando Ele foi dividindo com todo mundo E praticamente caído Ele meteu pra dentro do gol 48 minutos 6 para o Curitiba 0 para o Palmeiras 6 a 0